Fala rapaziada do YouTube, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo do canal Marcão Gamer. Rapaziada, no vídeo de hoje, vou estar aqui para vocês 1 de 2F muito top, muito fácil de estar fazendo, beleza? De com pra com, aqui no cassino Beleza rapaziada? Eu não sei se eu vou fazer em outro lugar Eu quis ir aqui na penthouse mesmo, beleza? Galerinha, muito simples de fazer, método muito top Esse vídeo aqui eu vi, esse método, eu vi no canal do Rodolfo, estamos juntos Rodolfo Eu estou aqui na sessão galerinha, com meu parceiro Duda e meu parceiro Bruno Nunes Estamos juntos rapaziada, é nóis galerinha, valeu pela ajuda Rapaziada, esse é meu com, aquele lá é o com do amigo Esse aqui rapaz, é o anti-aéreo que eu vou pegar, beleza? Esse é o anti-aéreo que eu vou colocar na vaga de carro Porque no próximo vídeo eu vou ensinar vocês como fazer o anti-aéreo molet E tem que estar na vaga de carro, beleza? Então é uma preparação para o outro vídeo, fechou? Galerinha seguinte, vamos lá então, o que a gente vai precisar A gente vai precisar também, tem rapaziada, um Job Link na penthouse E uma Oppressor MK2 dentro do nosso centro de operações móvel Galerinha, esqueci de falar para vocês também Antes de começar a bugar, antes de bugar na penthouse Vocês vão ter que subir em cima da Oppressor MK2, beleza? Deixa ela fora do com já, a gente é sozinho aqui ó E vamos retirar ela do nosso com, beleza? Deixar ela do lado de fora, fechou? Vamos lá então A gente vai embora o rapaz da penthouse MK2 Vamos deixar ela aqui do lado aqui ó Perde nosso com que já é mesmo para a gente ir lá bugar, beleza? Deixa assim do jeito que tá, é o que eu tô falando para vocês, fechou? Pode ficar mais fácil para vocês depois Subiu o navegador antes de bugar? Beleza, vamos lá então Adicionou o Job Link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado Eu vou deixar todos os comentários, rapaziada PS4, Xbox One, Series, Nova Geração, beleza? Só vir aí no comentário fixado que eu vou ter todos os Job Link, fechou? Na penthouse Galerinha, o Job Link que eu tô falando para vocês é esse aqui ó É do Rodolfo Vou deixar o canal do Rodolfo na descrição do vídeo Se inscreva no canal topzinho, tá rapaziada? Parcerasco do canal também É esse Job Link aqui, rapaziada, ó Beleza? Fica na porta de saída da penthouse aqui, ok? Galerinha Primeira coisa Vamos mostrar para vocês aqui ó Ele fica nessa posição aqui, fechou? Vamos lá então Vamos apertar nos softwares aqui, rapaziada Eu tive que trocar de sessão Porque eu tava com Travalife lá E aqui, Travalife não é bom tá fazendo esse Link aqui Uma mira que eu vou falar com vocês Controles, olha ó Mira livre assistida Ou mira livre Qualquer uma das duas, beleza rapaziada? Mira livre assistida ou mira livre As duas são muito boas, rapaziada Beleza? Só os melhores Vamos apertar o Start ou Options aqui GTA Online Comandos Vamos aqui ó Comandos sugeridos Vamos... Aqui galera Qualquer comando Visualizar membros Esse primeiro player Tem que achar alguém Descomando com um modo de mira diferente Beleza? Vamos juntar esse jogo aqui ó Opa Entendeu? É ruim Vamos entrar no segundo aqui De um terço ao jogo E vamos ver rapaziada Se ele tá com um modo de mira diferente do nosso Tem que tá com um modo de mira diferente Beleza? Pra gente conseguir fazer o glitch Cancelou? Ele tá com mira diferente rapaziada ó Viu? Cancelou? Voltou pro... Voltou no mesmo lugar Se caso eu cancelar Eu vou conseguir de novo Se caso eu cancelasse o alerta Viesse o mesmo Lá fora Tava errado Confirmou o primeiro Cancelou o segundo Beleza galerinha Vem aqui agora É o seguinte ó Aqui Vocês vão deixar em cima de cassino Ou... Sai da frente de calça Na mesma qualquer lugar Eu vou deixar em cima de cassino Aqui ó Presta atenção Que aqui é meio dificinho rapaziada Aqui vocês vão confirmar Com o Alex Bloco do estilo do PS4 Você confirmou Fica spamando certinho para direito Sem parar rapaziada Vai confirmar E certinho para direito Sem parar Confirma Olha ó Vamos lá ó No caso eu vou lá para parar então Confirmar e certinho para direito Sem parar Vamos lá Confirmou ó Vamos tranquilo Ah no Xbox do X do PS4 Confirmou? Certinho para direito Sem parar Certinho para direito Sem parar Certinho para direito Sem parar Caiu aqui no livro rapaziada Beleza rapaziada Deu certo agora é só você se posicionar ali onde o amigo está, para você já cair perto do amigo já, fechou? Caiu aqui rapaziada, beleza rapaz, caiu no limbo, tranquilo então, se caso, vamos ali onde o amigo está, se caso você fazer esse glitch sem subir no indicador, você vai cair numa salinha, vai ficar desse lado fazer tudo de novo glitch, então só o limbo há dois anos para dar certo, tranquilo? Chegando aqui rapaziada, o amigo já colocou um caminhão ali já, um carro de NPC, já que a gente vai ter que subir em cima do carro de NPC rapaziada, esse caminhão é bom galera, esse caminhão pensei que não era bom, mas é bom sim, o carro que os caras pegou ali, o Bruno ou o Dura pegou, não sei o que pegou ali, mas o caminhãozinho é bom rapaziada, funciona perfeitamente também, beleza? Depois do carro atrás da bolinha azul do Kong, só olha o calcador de cima aqui, deixa ela cair um pouquinho, aqui ó, pressão setinha para a direita ali ó, pressão setinha para a direita, aperta, não deu, aperta de novo, não deu certo, vamos lá, setinha para a direita, segura o menu de tração, setinha para a direita, segura o menu de tração, beleza, sai dessa MK2, vem aqui em veículos, vamos lá, vamos lá tranquilo, devolveu o pessoal na garagem, devolveu? Ok rapaziada, vamos solicitar agora, um veículo, um carro, um carro que a gente vai perder, agora vamos solicitar um veículo que a gente vai perder, ou um RH8, ou uma Santos, qualquer veículo que você vai perder, beleza? Eu vou solicitar aqui um RH8 que eu tenho nessa garagem aqui, para os três rapaziada, espera ele chegar, não vai aparecer no ar, vai aparecer na sessão, espera ele aparecer na sessão, vamos ver onde está, não está ali não, vamos ver para cá, ali ó, ali rapaziada, o hélite branco, carregou o hélite branco e preto, beleza? O que que a gente vai fazer agora? Vamos subir, olha ó, o amigo rapaziada, já convidou gente para o Kong, eu já subi no antiaéreo, beleza? Vamos levantar o celular e aceitar o convite, só dá certo quando o amigo convida a gente para o Kong agora, tá galera? Aqui nessa parte é a seguinte, ou você desliga a internet, ou você fecha o jogo e abre de novo, desliga a internet, né? Ou você entra no YouTube, espera aparecer o logo do YouTube escrito e volta, eu vou entrar no YouTube, tá galera? Eu vou entrar no YouTube e já volto com vocês aqui já. Espera rapaziada, eu não consegui mostrar para vocês, porque eu não tenho placa de captura ainda, aí não dá para mostrar. Confirma a desconexão perdida aqui, perdido rapaziada. Antes de falar para uma outra história, chegando na outra história, vamos criar uma sessão de convite, uma sessão de amigos, ou voltar para a sessão que amigo está, beleza? Chegando online eu volto com vocês, bora lá então. Beleza rapaziada, voltando aqui para a sessão online, deu clima de amigos, vocês viram clima de amigos né rapaziada? Pode ser tanto sessão de amigos, como de convite. Vamos abrir aqui, manipulação, propriedades móveis, centro de operações móveis. Vamos solicitar o vídeo aqui do pessoal. O que tem que vir aqui é o nosso anti-aéreo. Tranquilo? Se vir outra coisa errada, olha rapaziada, veio o anti-aéreo. Então deu certo, pode fazer tranquilo, que é muito fácil de fazer rapaziada. Vocês viram, é muito fácil, simples, rápido, muito top mesmo galera. Próximo vídeo, vamos devolver aqui ó. Opa, errou. Vamos vir aqui em veículos, devolver para o pessoal a garagem. E vamos lá para o mecânico rapaziada. Vamos solicitar um carro, ou da Arena World, ou da boate, beleza? Vamos estar substituindo, mandando um anti-aéreo lá para a boate ou para a Arena. No meu caso não é da Arena, né? Para a gente ir no próximo vídeo, estar fazendo o nosso anti-aéreo Morit. Sem salvar de 3F, sem nada rapaziada. Vai ser muito top de fazer também galerinha. No próximo vídeo, eu vou trazer para vocês como fazer o anti-aéreo Morit. Por isso que eu estou mandando o anti-aéreo para a vaga de carro. Tentando na vaga de carro, tá galerinha? Qualquer vaga de carro, arena, boate, qualquer lugar, ok? Vou mandar para a parede aqui rapaziada. Eu vou chamar um carro bom aqui. Vou chamar esse furo, vem tá rapaziada? Vou chamar esse furo aqui mesmo. Vamos lá então, vou chamar esse furo aqui mesmo. Vou dar um cortinho para acabar o tempo e volto com vocês. Então rapaziada, já chamei o Miocone já tá. Vou chamar o Miocone já tá aqui na sessão já. Já chamei o carro. Esperar o carro chegar, tranquilo. O carro chegou já galera, vamos lá então. Olha esse carro aqui que eu vou substituir no Con, beleza? Pode ir para qualquer carro, você não vai perder não. Só vai fazer a substituição. Vai por esse carro no Con e o anti-aéreo na arena. Ou na boate, qualquer lugar. Fica tranquilo então. Ei, maravilha. Espera aí rapaziada, vou ter que posicionar meu Con, porque eu só chamei e não fiz nada. Então você posiciona o Con aqui, vou pedir para a frente também. Posicionar o Con certinho, para a gente conseguir colocar o carro. Vamos lá, fazer a substituição do Torre Bight para a arena. Ou para a boate e o carro para dentro do Con. Beleza? Então aqui não perde não galera. Galera, faça o monitor de vocês agora. Põe o anti-aéreo de vocês na vaga de carro. Para você conseguir fazer o anti-aéreo monitor. Do jeito que você quiser. Não é o que você quiser depois. Roda Penny, Roda F1, Cor, que você quiser. Beleza? Muito top de a gente fazer galera. Rapaziada, então realmente foi esse. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Arrebenta o botão de like. Muito obrigado por assistir o vídeo que tem aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito feliz que você está dedicando o nosso canal. E tamo junto rapaziada. Até amanhã ou depois da manhã. Vamos ver se eu trago o vídeo que vocês vão fazer no anti-aéreo monitor. Tchau rapaziada. Tchau tchau galerinha. Até a próxima. Tchau obrigado. Tchau tchau galera. Tchau tchau. Tchau. Tchau.